E agora vai mais uma dica, almofadinhas de borboleta, olha como são lindas E eu fiz facilzinho, eu peguei, comprei uma embalagem dessas aqui assim De esponja para louça, espregãozinho Aí veio quatro, mas dá para comprar individual E eu comprei essas coisinhas aqui em loja de artesanato Que é um arame, na verdade são dois arames com um frufruzinho, um esfiapinho preso E eu vou usar agora, vou usar o cor de rosa Como é que eu fiz? Super fácil Eu amassei aqui no meio, deixando ele meio, como se fosse uma gravata E deixei uma pontinha do tamanho já que eu quero que fique a antena Daí eu vou girar, bem firmezinho, duas voltas E ó, tá quase pronto E aí eu vou então Girar aqui assim E aí, sei lá, você pode dobrar como quiser a anteninha E até pode fazer um Uma voltinha maior, se quiser E ó, super fácil Ah, e vem em quatro cores O vermelho, o amarelo Prateado aqui assim E o verde Ó Vai ficar lindo o quarto novo Ah, sim, eu estou fazendo o quarto novo Porque assim, a casinha está muito velha Está na hora de renovar tudo Só que assim ó Eu vou reaproveitar, vou pintar, vou botar os moldes Para você fazer também, ué Isso que é legal Essas coisinhas aqui eu comprei na casa Que vem de coisas para artesanato É um saquinho assim Eu paguei R$3,40 E nossa, eu vou fazer muita coisa com isso Aguarde Ah, esse aqui que eu comprei Vem essas cores aqui Ah, deixa o like Tchau Aí de repente, ficou tão bonitas E eu fui E compri mais um pacotinho Que vem laranja e umas outras cores Mas dessa vez Eu vou pegar a velitinha E cortar em três pedaços Para fazer as perninhas Aí agora sim, vamos ver se fica legal mesmo Então é só pegar A parte bem de trás aqui da tesoura Para não estragar De preferência assim Uma tesoura mais velhinha Mas é uma orave fininha Que vai estragar pouco Então, uma tesoura velha é melhor Se não pode estragar nenhuma nova Eu vou juntar aqui E passar Nesta parte aqui Tinha que ter feito antes Mas essa ideia surgiu agora De deixar ele mais bonito E agora eu vou então Botar bem no centro As perninhas E é pra cá, né Isso Vou botar Uma mais pra cima Aqui E tentar acertar mais Pra baixo Aqui E aí eu vou Ó, tá no meio aqui Só vou dar uma giradinha Pra garantir Ela ficar E vou dar aquela Dobradinha Assim Como se ela tivesse Querendo posar Numa flor Essa outra aqui Também, ó Eu vou Torcer Que ela vai ficar Firmezinha E Dar uma Dobradinha E essa aqui Eu vou tentar puxar Mais pra cima Vai ficar mais Separadinho E dar mais volume Nos pés Aí Olha só Que deu certo Cheio de pebada Pra fazer uma santopeia Então aqui Já temos a Branquinha Ó, isso aqui no móvel Fica bem legal Mas Eu vou colocar na cama da Barbie Certo? Que eu vou usar um pouquinho No carnaval antes E Eu vou fazer os outros aqui E já volto E Tcharam Cheio de pezinhos Puxa Agora tenho que fazer uma flor Ah, eu sei fazer flor Com balão Fica tão linda Ou Muito clima de carnaval É Então Toda cheia de pezinhos Que tá muito melhor Do que só com a Panterinha Pra quem não imaginava Que ia de repente Sai de esponja De louça Borboletinha Ficou bem legal Sim Do que só Se você perdeu Bala 1 6 6 12 7 9 8 9 10 10 11